Olá, falar em público é uma habilidade que pode ser aprendida por qualquer pessoa. Felizmente, para ser um bom orador, não é preciso ser de uma família tradicional, ter um pistolão ou uma herança material. A oratória é uma arte meritória, é algo que não se compra e nem se transfere por herança, mas que somente se adquire o seu domínio com um contínuo aperfeiçoamento. Daí o antigo provérbio que diz, o poeta nasce e o orador se faz. Pensando nisso, desenvolvemos um método para atender às necessidades de quem pretende aprender a levantar, falar e vencer o fantasma do medo. O nosso encontro e o nosso objetivo é formar e aperfeiçoar os seus talentos na nobre arte de convencer pessoas. Te espero no dia 19 de março, em Porto Seguro, na Bahia, na primeira Conferência Nacional do Jovem Advogado.